fala pessoal tudo bem quer aprender matemática para o concurso da errada 2020 então esse vídeo é pra você seja bem vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou professor marcão e junto com o professor renato através do método mpp já esquecendo através do método mpp ajudando os nossos alunos a transformar sonhos em realidade nesse vídeo de hoje tudo lindo sensacional aqui ó como aprender matemática para a 2020 parte 2 repete na sua casa tá cima deles não deixe inimigos aqui ó juntos conseguiremos essa vaga tenho certeza disso mas antes de começarmos baixo material da aula inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo pra você e sem mais delongas vamos a mais um depoimento de um membro da família mpp simbora aqui ó não sei como agradecer a vocês fiz a prova do mp são paulo no domingo de 15 acertei 11 para mim isso é uma vitória pois nunca acertei mais do que 5 e sempre tive dificuldade em matemática e vendo o vídeo no youtube vendo os vídeos no youtube consegui essa grande vitória agradeço de todo o meu coração por vocês serem tão abençoados e nos proporcionar um ensino de qualidade que deus abençoe muito vocês obrigada flávia estender dos santos ferreira vai ver muito legal o seu depoimento e eu tenho certeza que muito em breve eu estaria nem aqui o seu depoimento basta você aplicar o método mpp como a flávia fez de 15 ela acertou 11 beleza show de bola então pessoal agora é de verdade aqui ó caneta e papel na mão e simbora vamos dar início a nossa a nossa aula tá aqui as nossas redes sociais troca o like e sigo de volta vai lá no meu instagram aqui ó e demorou tudo lindo vamos dar início a nossa aulinha vou ficar aqui no cantinho da maldade tranquilex quando começar o pega pra capar eu meto o pé beleza o assunto marcão da nossa aulinha o assunto da nossa aulinha de hoje vai ser análise combinatória princípio da contagem então já anota aí o que que seria o princípio da contagem caneta e papel na mão vamos lá definição é um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema legal então multiplicamos as possibilidades de cada etapa então pessoal vamos lá probleminha muito batido em prova né probleminha de formação numérica quero formar números pares de quatro algarismos distintos olha lá com os algarismos os dois três quatro cinco seis e sete posso escrever números pares de quatro algarismos distintos então pessoal quantos números pares de quatro algarismos distintos eu posso escrever vamos lá muita calma nessa hora então a idéia pessoal geralmente é essa a idéia de formação numérica idéia de senhas né sempre nesse contexto de de formação numérica senhas códigos números de telefones placas de automóveis ou seja sempre essa formação numérica aí entra a idéia pessoal das possibilidades tá legal aí como é que ficaria ali vamos lá as etapas o número tem quantos algarismos 4 aqui 1234 comunica a formação de números pares a última posição obrigatoriamente tem que ser um número par lembrando no princípio da contagem trabalhamos com a idéia de possibilidades a essência é sempre essa a essência é sempre essa a idéia de possibilidade então vamos lá como ele quer números pares como é que a gente reconhece que o número é par pelo final então essa última posição ela só pode ser ocupada por algarismos pares então desse conjunto de seis algarismos quantos atendem a essa restrição somente três né que seria o dois o quatro ou seis então essa posição resumindo só pode ser o dois o quatro ou seis em outras palavras eu tenho quantas possibilidades pra cá três beleza porque o número tem que ser par agora para as outras posições eu posso usar qualquer um deles ou seja eu teria novamente seis possibilidades só que ele tá falando que são números pares o que com quatro algarismos distintos então pra cá eu não teria seis possibilidades porque eu já tô ocupando uma posição se eu já tenho uma posição ocupada que é a última com certeza eu já usei um algarismo então dos seis algarismos que eu tenho eu já usei um então pra primeira posição por ser distintos eu teria cinco possibilidades aí vai caindo pra segunda posição eu já teria quantas? quatro e pra terceira posição eu já teria quantas? três o princípio é multiplicativo ou aditivo? multiplicativo então é só multiplicar as possibilidades multiplicando esses caras cinco vezes quatro vinte vinte vezes três sessenta sessenta vezes três cento e oitenta tranquilão zero trauma gabarito letra bravo legal? então pessoal formação numérica placas de automóveis senhas códigos nesse contexto aí de formação de agrupamentos numéricos esse probleminha é de contagem legal? passamos aí pra próxima questão a próxima questão pessoal vai passar a ideia de premiação toda a questão toda a questão que trouxer no seu contexto uma ideia de ordenação de classificação ordenação não de classificação de pessoas de premiação de pessoas esse probleminha também será de contagem primeiro, segundo, terceiro lugar presidente, vice-presidente e secretário então essa ideia de premiação né classificação das pessoas dentro do grupo esse probleminha é de contagem então entra aí novamente a ideia das possibilidades é o que vai acontecer nessa questão vamos lá dois dez judotas que participaram da competição os três membros subirão em um pódio para receber a premiação lembrando que cada atleta só pode ocupar o primeiro segundo ou terceiro lugar no pódio o número das possíveis formas dos atletas ocuparem o pódio é moleza então ideia de premiação aqui ó primeiro segundo e terceiro lugar aí vem a ideia das possibilidades temos aqui dez judotas então no primeiro lugar teríamos o que? dez possibilidades o segundo lugar já teríamos nove e para o terceiro lugar teríamos o que? oito fazendo o produto vai dar setecentos e vinte cabarito letra A então pessoal já deu para perceber que essa parte de contagem na prova de A são todas questões de prova as anteriores as questões são muito tranquilas você não pode nem pensar em errar essas questões legal? então vamos lá próxima questão olha aí opa pulamos aqui formato tamanho e cor são características que diferem as etiquetas indicadoras de preço dos produtos de uma loja se elas podem ter dois formatos três tamanhos e cinco cores o número máximo de preços distintos então pessoal ideia de escolhas quando ele fala o número de maneiras o número máximo de preço o número de escolhas de preços isso é um probleminha de contagem então o que que indica aí o preço o que que gera o preço da mercadoria vamos lá é o formato é o formato o tamanho e a cor né associando aí essas três características gera o que o preço do produto então vamos lá formato existem quantos tipos dois tamanho três três e cores cinco fazendo o produto sempre multiplica dois vezes três seis seis vezes cinco trinta coiabada gabarito letra legal tranquilo né bem tranquilo a questão vamos lá pessoal próxima questãozinha tá aqui ó simbora quantos são os números inteiros positivos menores que três mil que possuem todos os algarismos distintos vamos lá pessoal qual é a jogada aqui todos os algarismos distintos só que aqui ó menores e três mil então se é menor que três mil teremos aqui números inteiros com um algarismo números inteiros com um algarismo teremos aqui números inteiros com dois algarismos teremos números inteiros com três algarismos algarismos e teremos números inteiros com quatro algarismos perfeito então como ele tá falando que os números são inteiros e positivos então esse número com um algarismo não pode começar com zero por quê os algarismos pessoal eles variam de zero a nove zero um dois três quatro cinco seis sete oito nove totalizando aqui dez possibilidades então vamos lá quantos números de um algarismo eu consigo formar só que tem que ser inteiro positivo ou se tem que ser inteiro positivo então aqui não pode ter o zero então ao invés daqui de termos aqui dez possibilidades teríamos nove então no primeiro caso teríamos nove possibilidades porque não pode ter o zero porque é inteiro positivo não é isso? dois algarismos um número agora de dois algarismos só que lembrando os algarismos são o quê? distintos se é número não pode começar com zero se é um número de dois algarismos não pode começar com zero então pra primeira posição teremos aqui nove possibilidades legal? agora pra segunda posição pode ser qualquer número inclusive o zero então teoricamente teríamos dez possibilidades só que os algarismos são o quê? distintos então como eu já tenho uma posição aqui ocupada significa que eu já usei um algarismo então dos dez ali possíveis né? eu tenho que tirar um então sobraram o quê? nove possibilidades multiplicando as possibilidades isso daí vai dar quanto? oitenta e um legal? números com três algarismos não pode começar com zero então aqui seria nove legal? se aqui é nove deixa eu sair daqui que pode cortar aí a questão vamos lá pra segunda posição eu posso usar qualquer um inclusive o zero então teoricamente eu teria novamente dez possibilidades só que eu já usei um algarismo na posição anterior se eu já usei um cara na posição anterior eu não posso usar ele novamente então de dez eu passo a ter nove possibilidades novamente consequentemente pra última posição eu passo a ter oito sempre que for distinto diminui uma possibilidade nove vezes nove é oitenta e um oitenta e um vezes oito vai dar seiscentos e quarenta e oito e o último caso seria os números de quatro algarismos só que aí menores que três mil se é menor que três mil ele só pode começar com um ou com dois então eu teria aqui pra primeira posição duas possibilidades porque só pode ser um ou dois legal pra segunda posição de novo pode ser qualquer um né eu posso usar qualquer um desses algarismos então teoricamente eu teria dez possibilidades novamente só que eu já tenho uma posição ocupada então significa que dos dez eu já usei um algarismo então esse cara que eu já usei eu não posso usar novamente então pra cá eu não tenho dez pra cá eu teria nove consequentemente pra cá eu teria oito e pra cá eu teria sete multiplicando as possibilidades isso daí vai dar mil e oito somando aí todos os casos oito mais oitenta e um mais seiscentos e quarenta e oito mais mil e oito isso aí vai dar mil setecentos e quarenta e seis olhando lá as opções gabarito letra D e essa foi a nossa última questãozinha eu não acredito então pessoal parabéns comemore estamos começando aqui uma nova jornada para errar provinha já passou o que aconteceu fica lá atrás bola para frente e eu tenho uma solução aqui para o seu problema não espere sair o edital não espere faltar um mês para a prova para você começar a estudar mesmo porque a prova da EA são duas no ano pessoal então você tem muitas oportunidades aí legal então tá aqui ó esse ano ainda vamos lançar o nosso curso da EA e tá aqui ó entre para a nossa lista de espera você vive falando desconto e tá aqui você pediu nós atendemos criamos uma lista de espera basta você mandar né essa mensagem quero participar da pré-venda do curso da EA para o nosso número de WhatsApp muito simples você vai adicionar o nosso número e vai mandar essa mensagem quando lançarmos o curso você será contemplado com investimento menor vamos mandar para o teu WhatsApp o link de venda só que um preço né abaixo do preço de tabela você terá um investimento menor uma linguagem nossa você terá um descontinho então não perca essa oportunidade você que quer estudar com a gente para a EA tá aí a oportunidade de você pagar menos beleza? Qualquer dúvida que você tenha entre em contato conosco através das nossas redes sociais que também tá aqui na descrição do vídeo ou através do nosso WhatsApp que é esse aí que tá na telinha beleza? show de bola? vamos agora a mais uma mensagem aí essa mensagem eu tenho deixado em alguns alunos dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários aqui ó então pessoal o que eu falo sempre faça da dificuldade o seu maior incentivo beleza? uma boa tarde a todos à noite tem mais aulão é overdose é MPP na veia somos todos MPP à noite faremos um aulão de raciocínio lógico e seguindo a sequência né começamos aí com o princípio da contagem próxima aulinha será de permutação sem implicar na EA e a última aulinha de análise combinatória será de combinação aí vai seguir a sequência matemática ok pessoal pra passar valeu pessoal um abraço e aí e aí e aí e aí